A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, primeiro eu sou totalmente chocólatra Eu como chocolate todas as noites Não consigo dormir sem comer chocolate Não tenho uma alimentação saudável Apesar de ter uma vida saudável Porque eu tenho um trabalho que eu adoro Tenho uma família maravilhosa Tenho um marido ótimo Bom, com certeza Eu vou até tirar o microfone da frente da Donata Porque ela come chocolate de noite Inhabenta Tudo que vocês podem imaginar E ela é dessa maneira É que com certeza ela não tem hereditariedade na família Ela é filha do PG Que é um super jogador de polo, esportista Só que tem mais uma decepção A Donata também não é esportista que nem o pai Donatinha, me ajuda É só o Nizam que é o colírio de tudo isso? É, ele também faz grande parte nisso tudo Mas eu acho que é alegria E eu ter uma vida que eu faço tudo o que eu quero O trabalho maravilhoso, as viagens Quantas vezes você vai pra fora durante o ano? Eu viajo mais ou menos 12 vezes só o ano Eu vou pra Paris, Nova York, Milão E passo 3 meses do ano fora do Brasil Tô descobrindo, tô descobrindo por que você pode comer chocolate Porque você vai buscar um pouquinho da energia 12 vezes por ano você viaja, você viaja quase todo mês então Quase todo mês Então o que ela deve comer deve ser um chocolatinho Ou uma friturinha Não é isso? É verdade, é verdade E anda doidado? Como é que anda? É, e depois na viagem eu ando muito A gente trabalha em média 12 horas por dia E eu trabalho na Daslu também em média de 8 a 10 horas por dia E lá eu tenho uma vida muito agitada Eu gosto de ficar na loja, eu gosto de fazer venda Eu gosto de girar em toda a Daslu Com certeza, a Daslu não precisa andar em outro canto nenhum Nem fazer esteira Porque você anda lá muito e em viagem Elas são que nem malucas pra não perder nada Pra gente estar sempre bem vestida Exatamente Estão sempre correndo atrás da moda E é uma loucura, né? É uma loucura, é uma loucura Então eu acho que a minha ginástica é o meu trabalho Obrigada, Donatinha Obrigada, Donatinha Obrigada, Donatinha Obrigada, Donatinha Obrigada, Donatinha Obrigada, Donatinha